O município de Pedreiras recebeu durante dois dias a carreta missionária Novo Sorriso do Sertão, que pertence às igrejas batistas e é coordenada pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. A carreta, que oferta diversos serviços gratuitos à população, chegou à cidade no sábado e permaneceu no domingo. Durante sua estadia no município, foram realizados vários atendimentos em saúde bucal, clínicos, oftalmológicos e serviços de beleza. Por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, outros serviços também foram disponibilizados. Na realidade, essa é uma parceria de Junta de Missões Nacionais Batistas e através da Igreja Batista Memorial e Primeira Igreja Batista, formamos essa parceria para receber essa carreta, um projeto que visa atender na área da saúde a população do nosso sertão nordestino. Então, essa carreta vem passando ao longo de todos os estados, demorando em vários municípios e prestando essa assistência na área odontológica e na área de saúde. Então, através dessa parceria, nós estamos recebendo a carreta do sertão aqui em Pedreiras. E ampliamos um pouco mais ainda os atendimentos da carreta. A carreta consta de quatro consultórios dentários, dois consultórios médicos. E agregamos a isso outros profissionais, como optometristas, como psicólogos, enfermeiras, nutricionistas, médico-cardiologista, com exame de eletrocardiograma e vários outros atendimentos que nós tivemos ao longo desses dois dias. Edmilson, qual foi a importância do apoio da Prefeitura para trazer a carreta? Ah, com certeza. A Prefeitura foi, assim, de uma importância vital para o atendimento, para a ampliação do atendimento dessa comunidade. Então, a Vila das Palmeiras, aqui a comunidade do Engenho, está muito grato pela ampliação desses atendimentos. A Prefeitura nos doou material, insumos, para que os dentistas pudessem trabalhar, para que os profissionais pudessem fazer exames, testes rápidos, exames de eletrocardiograma e vários outros exames. Então, a Prefeitura foi, assim, de uma grande importância e nós, como batistas, somos muito gratos à Prefeitura Municipal de Pedreiras, na pessoa da Prefeita Vanessa Maia, queremos agradecer a Prefeita e também a comunidade, com certeza, também grata por esses serviços oferecidos à população. A importância dela, ela visa tão somente, não só levar uma mensagem de esperança às pessoas, como é o propósito da igreja, mas também o atendimento geral na saúde, impactando a vida das pessoas. Essa carreta tem como essa nobre tarefa de abençoar vidas. E nós, como igreja, entendemos que a vida humana, ela atende por diversas facetas, não só físico, como espiritual. Então, o atendimento da carreta, o seu propósito é atender a vida do ser humano na sua completude. Essa carreta, ela é mantida exclusivamente de todas as obras da igreja, é isso? Exatamente. Não só esse projeto que vocês hoje estão podendo perceber, que está andando aí pelas cidades. A aquisição dessa carreta, com toda a aparelhagem, tudo foi construído através das doações das igrejas batistas espalhadas pelo Brasil. A manutenção desse projeto também é através das doações das igrejas batistas espalhadas por esse país. Então, isso é um projeto dos batistas brasileiros, entendendo não só nossa missão, mas também um aspecto da nossa missão de atender as pessoas, de ajudar e de demonstrar graça, favor de Deus, através desse gesto. É gratificante realizar tal ação aqui para essas pessoas, principalmente para aquele público mais carente aqui do município? Nossa, é muito gratificante. A nossa alegria em poder servir, como aspecto também da nossa fé, é algo que muito nos emociona e nos coloca a cada dia mais e mais, com o desejo de fazer acontecer ações como essa, em outros segmentos também. É um aspecto daquilo que a gente acredita. E porque a gente acredita, a gente faz acontecer. A gente torna isso possível. A nossa fé, nossa manifestação, nossa relação com Deus faz com que tudo isso, esse milagre, se assim a gente pode dizer, aconteça. E a gente compartilha esse milagre com as pessoas. Então, com quem precisa e com aqueles que nos procuram, a gente fica muito feliz, agradecido a Deus, por poder demonstrar a nossa fé, demonstrar aquilo que a gente acredita também dessa maneira. Olha, para mim é muito importante. A gente sempre ajuda, a gente sempre faz ação. E é sempre, às vezes, o que chama, a igreja, algum órgão, a gente está aqui para ajudar, deixar as mulheres bonitas, né? Elas são maravilhosas. Aliás, nós somos maravilhosas, né? Então, as mulheres têm um prazer de vir. A gente faz com muito amor, com muita dedicação. Eu tenho um prazer de fazer. Cada mais gente, para mim, melhor. Sem contar que é uma forma de aumentar a autoestima aqui dessas mulheres. Com certeza. As mulheres querem ficar maravilhosas, né? Querem ficar com a autoestima boa, bonita e maravilhosa. Então, não custa nada a gente dar uma mãozinha, né? Para elas ficarem bonitas, né? Então, a gente fica aqui com prazer. É, nós estamos fazendo os procedimentos básicos, né? Que são extração, limpeza, restauração, que está sendo oferecido para toda a população de pedreiras. E a demanda está sendo bem grande. Ontem à tarde nós fizemos bastante atendimentos e hoje pela manhã também já veio muita gente à procura. E ainda temos muitos atendimentos para fazer.